Chuva ácida na pintura do carro, quer aprender a solucionar esse problema? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar três modelos diferentes pra você fazer isso. Confere! Fala pessoal, tudo certo? Esse aqui é o canal da Mirominha aqui no YouTube, nós somos uma loja de produtos automotivos e eu vou te mostrar agora três processos diferentes pra você fazer a remoção de chuva ácida na pintura. Aquela calcificação de água que fica presente em vidro na pintura do carro que é bem chato de remover e ela não sai em uma lavagem tradicional. E se você tem esse problema, quer solucionar isso, fica de olho nesse vídeo e se ainda não é inscrito no canal, já aproveita agora e se inscreve e ativa o sininho de notificação. E se curtiu a ideia do vídeo, já dá aquele like que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Então quais produtos que a gente vai utilizar? Como eu falei, a gente vai utilizar três métodos diferentes. E o primeiro método vai ser utilizando a tradicional clay bar que muitas pessoas já conhecem por aí. A clay bar é uma massinha de argila que a gente usa em conjunto com um lubrificante pra facilitar o deslize dela das perfícies. Esse daqui é o processo mais suave pra fazer a remoção de marca de água. O segundo processo aqui vai ser utilizando o Zioxx. Esse daqui já é um shampoo ácido da alcance pra fazer a remoção de incrustação e emblema e também marca de chuva ácida na pintura do veículo. Esse aqui é um produto específico, pode ser utilizado tanto em carro com vitrificador ou carro sem proteção igual o estilo desse daqui. Então aqui a gente vai utilizar o Zioxx numa diluição 1 para 3. Esse daqui é o produto intermediário ali em questão de agressividade pra fazer a remoção das marcas de água. Quando eu falo agressividade não é que o produto vai danificar a pintura, mas sim o nível, o quão forte ele é pra remover essas marcas, não pra danificar a pintura. Então a Claybar é a mais suave em questão de agressividade pra remover essas marcas. O Zioxx vai ser o intermediário. E o terceiro, que seria o mais forte pra remover essas marquinhas de água, é esse método aqui. Que é realizar um polimento na pintura do veículo. Aqui a gente vai utilizar o Exus. Esse daqui é um polidor 3 em 1 da alcance também. Um produto muito bom, sem proteção. Junto a uma boina macia aqui. A boina vai depender muito da agressividade, a quantidade, o quão fundo ali a gente tem contaminação, a gente tem marca de água na pintura. Mas aqui, essa daqui é uma boina macia e essa daqui é a boinazinha. Boinazinha macia de espuma em uma roto orbital livre. E essa questão de polimento aqui vai depender muito da quantidade de contaminação de água que a gente tem presente na pintura do veículo. Quando a gente fala em marca de água na pintura do veículo, calcificação de mineral, chuva ácida, tem vários termos aqui no Brasil, a gente fala da água, da gotinha de água que ficou presa na pintura do veículo, a água evaporou e o mineral que está junto na água, ela ficou presa na pintura do veículo. Se é uma calcificação muito recente, a gente consegue remover com uma clay bar. Se é uma calcificação que já passou algum tempinho, a gente consegue remover com os dióxidos. E se passou muito tempo realmente desse mineral preso na pintura, esse mineral começa a ser exposto contra o sol, o sol começa a atacar esse mineral e ele começa a agir na pintura do veículo, ele pode fazer um buraco realmente no verniz, daí você não vai conseguir remover com a clay bar ou com os dióxidos. Você só vai conseguir remover com o polimento, por isso que eu botei também ali o polidor, a boina e a máquina para a gente tentar solucionar. Aqui eu acho que tem algumas marquinhas que estão bem fundas, que já fizeram algum buraco ali no verniz, mas tem outras que provavelmente a gente vai conseguir remover com a clay bar e com os dióxidos e a gente vai testar isso agora. Antes da gente começar a fazer a remoção, a gente precisa ver a quantidade de calcificação que tem nessa pintura aqui. Não liga para os riscos, está bem riscado realmente, mas aqui ó, se a gente pegar na luz, a gente vai conseguir ver um monte de marquinha de água presa nessa pintura aqui. E isso daqui é o que a gente quer remover. Essa daqui é onde a luz está circulando agora, esse daqui é o objetivo para a gente fazer remoção. O uso da clay bar aqui é muito simples, essa daqui é uma massinha que a gente vai moldando ela, vai pulverizando aqui um pouco de lubrificante nela para facilitar o molde dela e vai esfregando a massinha. Assim, essa contaminação, essa contaminação de mineral, a gente vai removendo com a massinha aqui. Se for algo bem leve, ela consegue remover. Como eu falei, se for algo que passou mais tempo com a som do sol, isso é uma quantidade muito grande, às vezes vai ser difícil dela remover. A quantidade de lubrificante é essa, mais ou menos, para a gente conseguir molhar o capô inteiro e o lubrificante não começar a escorrer, não formar gota e começar a escorrer. Vamos ver se a gente consegue ver, percebe? Aqui na clay bar tem uma partezinha mais escurinha aqui, parece que tinha um pouquinho de contaminação mesmo. Uma coisa eu já vi, olhando assim, só com a clay bar, a gente já conseguiu muito mais brilho na pintura desse carro aqui. Eu acho que removeu alguma coisinha de marquinha de água, mas não foi coisa muito pesada. Então a gente vai testar agora os dois metros também, para ver se vai resolver esse capô aqui. Vamos lá então, agora aqui a utilização do Zioxx, diluição 1 para 3, botamos 300 ml, mais 100 ml. Se a gente juntar uma parte mais três partes de água, vai dar quatro. Então aqui a gente quer fazer uma solução de 400 ml. Então 400 ml dividido por 4, 100 ml para cada parte. 300 ml de água aqui, agora aqui mais 100 de Zioxx. Zioxx em mãos, a gente vai pulverizar nessa região aqui, deixar o produto um tempinho agindo. É importante, como ele é ácido, é importante a gente deixar ele um pouquinho agindo, para o produto fazer o seu trabalho. A gente não vir que nem doido aqui e já começar a fazer esfregação. Deixa o produto agindo ali, 1, 2, 3 minutos, depende muito como é que está a temperatura. Hoje está um dia bem quente, não vou deixar muito aqui, que é capaz do produto secar. Também nunca utilizar embaixo do sol. Aqui a gente está utilizando no frasco, pulverizador de espuma, mas você também pode fazer a utilização no canhão de espuma. Pode utilizar ele puro e pode fazer a diluição dele também, dependendo para o que você vai enfrentar. Aqui a gente vai utilizar uma luva de microfibra junto. Esse é um produto que tem uma leve lubrificação, então a gente pode fazer uma leve esfregação também na superfície, para facilitar a remoção dessa marquinha de água. Vamos agora para a terceira etapa. A terceira etapa aqui é fazendo o polimento. Rotor orbital livre, boina macia, exos da alcance, vamos botar algumas gotinhas do produto e trabalhar realmente, vamos trabalhar em cima dessa superfície aqui. Não é só passadinha rápida, vamos botar uma velocidade de 4, 5, 6 ali, deixar o produto trabalhar bem, deixar a boina trabalhar bem, a máquina trabalhar bem, depois a gente vai ver o resultado. Eu acho, quer dizer, eu já tenho certeza que a máquina vai ser o que tem o melhor resultado, porque ela vai desbastar o verniz, ela vai removendo camada do verniz. Então ela vai ser o melhor resultado. Agora, se os outros resultados, se os outros métodos também vão dar um resultado bacana, isso a gente vai ver no final. Tchau. 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 Vamos agora para o resultado final. Vamos dar uma olhada aqui como ficou a questão de remoção de marca de água. Coisas que a gente consegue perceber nessa região aqui. Tem algumas marquinhas ainda. Aqui, nessa região, não saiu. Então, mais ou menos em toda essa parte que a gente utilizou a clay bar, contaminação mais pesada, sim, marca de água mais pesada que está há mais tempo, a gente não conseguiu remover. Vamos ver, a gente consegue ver também na luz tubular, que tem uma espécie ali, a gente vai caminhando, a gente vai conseguindo ver a quantidade de contaminação ainda que tem nessa região ali. Então, está meio fosco em volta da luz, sabe? A luz aqui parece estar meio fosco em volta dela. Aqui tem bastante coisa de marquinha de chuva ácida ainda. Se a gente vem aqui para a parte onde a gente puliu, coisas que já mudam, principalmente a questão de brilho. Aqui tem bem mais brilho que nessa região aqui. Aqui está bem mais riscado que nessa região aqui. Eu não remover tudo aqui, daria, obviamente, para trabalhar bem mais, para zerar esse capô aqui, para não deixar sem nada de risquinho. Ainda tem alguma coisa de risquinho aqui, esses risquinhos laterais. Ainda tem, daria para remover. Eu teria que mudar boina, teria que mudar composto e tudo mais. Mas aqui o meu objetivo era remover marca de água. E a gente consegue perceber aqui, conforme a gente vai andando, essa daqui é fezes de pássaro, esse daqui é seiva de árvore. Mas a gente vai andando para cima aqui, contaminação de água, sobrou uma e outra coisa. Eu acho que aqui a gente poderia ter utilizado uma boina mais agressiva ainda. Se a gente utilizasse uma boina média, eu acho que daria um resultado mais bacana. Mas ficou muito bom realmente. Marquinha de água, tem quase zero nessa região aqui. Então o polimento é o mais eficiente para fazer essa remoção. E aqui a gente vem para a parte onde a gente utilizou o Xiox. Primeira coisa que eu percebi aqui no Xiox, parece que riscou um pouco mais a superfície da pintura. Por quê? Por causa do atrito. Ele não é um shampoo tão lubrificado. Então aqui eu passei a luva, aqui na pintura, e parece que riscou mais. Parece que está um pouco mais opaca aqui a região. Mas é justamente pelos riscos, entendeu? Pelos riscos da luva. Mas na questão de remoção de marquinha de água, não tem quase nada de marquinha, tá? As marquinhas quase que sumiram todas. Então, em questão de remoção de marca de água, foi muito bem. Ele cumpriu o papel dele, que é a remoção de marca de água. Cara, quase não tem mais nada de marca de água, que é a remoção de água realmente com os dióxidos. Então, aqui foi três métodos diferentes. Claybar, a gente fez a remoção por meio da abrasão. Aqui também por meio da abrasão. E aqui a gente utilizou a química. Então, três métodos diferentes que removeram muito bem marquinha de água. Obviamente, dependendo da intensidade muito da contaminação, ele removeu muito bem. Saber de você agora. Curtiu o resultado que a gente teve nesse vídeo aqui? Quais desses três métodos você iria escolher para remover essas marcas de água na pintura de um veículo? Utilizaria claybar? Utilizaria o polimento? Utilizaria o ziox? Utilizaria abrasão? Utilizaria química? Quais desses três métodos você mais gostou? Quer mais vídeo do ziox? Aqui no canal da Mirobi, dá para utilizar ele em muita coisa, realmente limpar motor com ele, limpar chassi, caixa de roda, emblema. Cara, é um produto muito versátil, dá para usar para um monte de coisa. Quer mais vídeo do ziox? Então, comenta ziox aqui nos comentários se você quer mais vídeos deles, que a gente vai gravar e lançar aqui para vocês. Curtiu o resultado? E ainda não é inscrito? Aproveita agora e se inscreve, ativa o sininho de notificação e já dá aquele like para fortalecer o nosso trabalho aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!